Olá, está no ar mais um programa Mulher Real. Peço licença para entrar em sua casa e compartilhar com você assuntos que com certeza vão edificar a sua vida. Então não sai daí porque o Mulher Real está imperdível e já começou. Estamos recebendo aqui no programa a pastora Mariana Carvalho. Ela vai nos contar como e quando a sua vida e as suas coisas que fazia começaram a ter sentido e é o que é necessário para que isso aconteça. Seja muito bem-vinda, pastora Mariana, uma amiga de coração. Obrigada por você estar aqui mais uma vez conosco. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. É uma honra sempre estar aqui nesta casa e fazer parte dessa história, desse programa. Então, vamos lá. Nós precisamos entender essa reviravolta na sua vida, como ser essa mulher de oração, de dependência de Deus. Então, nós queremos que você comece a dizer aí o que Deus tem aí formulado dentro do seu coração, dentro da sua vida. Aqui, Mariana, eu sei que você já acompanha, mas o programa ele traz essa verdade sobre as nossas vidas. O que realmente você viveu, o que você tem vivido. O que a gente pode trazer para essas mulheres a entender essa dependência realmente de Deus, desse controle de Deus sobre as nossas vidas. de realmente querer ser essa mulher que Deus quer que a gente seja, né? E existem essas mudanças que Deus vai fazendo na nossa história, que pode ser que muitas vezes a gente não compreende a princípio, mas a gente sabe que em todas elas Deus está nos preparando e nos forjando. Amém. É verdade. Então, vamos lá. Vamos aprender mais com você. Amém. Verdade. A palavra vai dizer que o Senhor, ele fala conosco por meio de gemidos inexprimíveis, né? E eu gosto muito de usar que às vezes é um sussurro. E nós oramos tanto, pedimos Deus para às vezes mudar a nossa história. Sim. Às vezes estamos insatisfeitos, às vezes estamos em dúvida com algumas coisas. E começamos a orar. Sim. E Deus começou a falar muito comigo de um tempo para cá sobre mudanças mesmo. E eu orando, eu lembro que a gente conversava e às vezes me dava alguns toques. Eu não entendi aquilo, né? Eu entendi que eu estava certa naquele propósito, sempre muito alinhado com Deus. Mas eu creio que Deus, ele tem estações para cada mulher, né? E a mulher é muito sensível ao Senhor também. Então, a palavra vai dizer que a mulher edifica a sua casa, né? Então, a mulher tem que estar com esse ouvido sensível ao Senhor. Então, nesse final do ano passado, eu comecei um propósito de jejum mais acirrado, assim, com Deus. Mais, né? Assim, no jejum mesmo, de sem comer nada e tudo. E aquilo eu vi que aquilo fez diferença na minha vida. Esse tipo de jejum mais apurado. E o Senhor começou a mudar coisas na minha história. Então, eu tinha uma loja, né? Uma loja muito linda, que era um sonho. Sim. E aquela loja perfeita. E eu trabalhava com mulheres, né? Sim. Porque era uma loja específica para mulheres. Ali eu atendia mulheres. Mas, até que ponto aquilo estava tão alinhado com o propósito do Senhor? Até que ponto também era naquele tempo? Qual era o tempo? Se eu estava orando por algo novo, né? Sim. Talvez, quantas mulheres, talvez você tenha orado por algo novo. Mas, será que deixar esse antigo para viver um novo, né? A gente obedecer a voz de Deus, você orou, é uma dica, né? Você ora, mas você também tem que obedecer. É. Então, eu tinha essa loja. Deus começou a falar comigo algumas coisas novas. E essa loja estava alinhada com o propósito de Deus? Estava. Mas, nós temos visto que Deus tem movido as peças. Temos visto tantas mulheres em transição de carreira. É, isso mesmo. O que é que Deus tem para você neste tempo? O que é que tem queimado no seu coração? O que é que é agora para você? Talvez você, no seu coração, queima. Eu quero me dedicar à maternidade. E está tudo bem. Hoje, às vezes, eu ouço algumas mulheres falando assim. Ah, mas eu vou ser só mãe, só dona de casa? Só entre aspas, né? Porque, gente, eu acompanho a sua vida e você fala assim. Meu Deus do céu. Então, o menino para cá, o menino para lá, o marido e tudo. Então, ser mãe é uma vocação. Sim. Então, será que neste tempo de agora, Deus tem para você você ser mãe de tempo integral? Sim. Será que é você ser uma empresária e ser mãe? O que é que Deus tem para você nesse tempo? Sim. E eu lembro que algo que mudou muito a minha história foi em fevereiro. Eu fui numa palestra empresarial. Então, eu falei assim, eu vou ali para mudar a minha história, a minha vida empresarial. E Deus começou a falar muito comigo sobre ministério. Olha. Então, eu falei assim, gente, que tipo de mulher a Mariana quer ser? A Mariana quer ser sua mãe? A Mariana quer ser pastora e mãe? Ela quer ser empresária e pastora? Sim. O que a Mariana precisa fazer para ser esse tipo de mulher que ela quer ser? Sim. Em todas elas, ela vai ser uma mulher real. Sim. Mas o que, qual mulher a Mariana quer ser? Ela quer ser verdadeiramente uma empresária? Uma empresária de sucesso que tem que abdicar de algumas coisas? Sim. Ou ela realmente, ela quer se dedicar de tempo integral para a obra? Sim. Porque eu me via dividida. Sim. Eu me via fechando a loja para estar na igreja. Então, eu estava nesse tempo dividido. Então, às vezes, nós mulheres, a gente fala que a mulher dá conta de fazer várias coisas. Nós realmente damos conta, não é? Sim. Muita coisa. Você sabe disso. Sim, com certeza. E, às vezes, eu olho para a pastora Flávia e eu falo assim, eu sou solteira. Mas ela dá conta de tanto mais coisas do que eu. Mas qual é o propósito do Senhor para a sua vida neste tempo? Você dá conta porque o Senhor te dá uma força, porque o Senhor tem esse propósito para você. Sim. Mas e o propósito da Mariana? Isso. Porque, muitas vezes, nós mulheres, nós nos comparamos. Demais. Mariana. E a gente, muitas vezes, perde o foco. Até por causa dessa transição. Quem está vivendo essas transições, essas mudanças, é uma linha muito fina. De você, muitas vezes, ter o medo de enfrentar o novo. De você, muitas vezes, entender que é a sua zona de conforto. E, às vezes, você é só aquilo que você projetou e, muitas vezes, você está ali entendendo que Deus quer fazer algo na sua vida, ainda mais existe o bloqueio. Então, muitas vezes, a pessoa fica nessa. Ela começa um passo, retorna para outro e, muitas vezes, até se fecha para aquilo que realmente Deus tem. Sim. Você mesmo falou, pensa, você foi ali numa palestra empresarial e Deus te respondeu sobre ministério. Eu, meu Deus, eu chorava, chorava. Mas, eu vim aqui para multiplicar a minha empresa dez vezes mais. Sim, sim. Eu não vim aqui para fechar a minha empresa e mudar o rumo da minha história. Sim. E não é você se comparar. Sim. E, hoje, eu vejo na sociedade, a gente se compara muito. Qual é o seu sucesso? O seu sucesso não é o meu. Não é o que Deus tem para você. Sim. É a gente buscar em Deus, a sua história em Deus. Então, a gente vê Deus trabalhando individualmente na vida de cada um. Sim. Agora, basta nós, mulheres, não só nós, mulheres, mas a gente colocar diante do Senhor Deus o que o Senhor tem para a minha história. Sim. Eu prefiro estar no centro da vontade de Deus, que é o melhor lugar para se estar, do que estar em busca de coisas que não vão me levar naquilo que Deus tem para mim. Sim. Porque aquilo vai me frustrar, aquilo vai dar aquele vazio no peito, vai dar aquela ansiedade. Coisas que nós temos visto. Então, busque a vontade de Deus em todo o tempo, porque aquilo vai te levar para o lugar que Ele tem, para o sucesso que você almeja. Sim. Que é estar no centro da vontade de Deus. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas a você. Você falou algo muito forte. Quando você fala, o meu sucesso não é o seu. Não é. E a gente tem um formato de sucesso, que é aquela mulher, uma empresária de destaque, porque às vezes aquela que é uma empresária, ela não se vê no âmbito de sucesso, porque ela não atingiu o sucesso que ela comparou da outra. Aí eu entro para dentro da casa agora, como mãe. Você olha o filho da outra e fala assim, ah, ela consegue fazer mais do que eu, eu não consigo. Você entendeu? O tempo todo, qual que é o seu, realmente, esse sucesso que você busca. E aí, quando a gente volta para o nosso Deus, Ele vai alinhando o nosso coração e mostrando que realmente é importante. E me lembro muito também a passagem, claro que é uma passagem que todo mundo conhece, quando o povo estava ali no deserto e a nuvem parava, a nuvem caminhava. A nuvem voltava a caminhar, não é na hora que todo mundo já estava cansado de estar ali parado. Poderia ter ali situações, onde que, eu imagino que o povo acabou de montar a sua barraca, organizar tudo e simplesmente a nuvem voltava a andar. Então você tinha que desmontar tudo e ir atrás da nuvem. As incertezas nossas em Deus são certezas dEle. E viver esse contexto, a gente começa a tirar essa pressão que o mundo coloca em cima de nós. É isso que você tem trago aqui, para que a gente venha viver o sucesso que Deus tem para nós, né? Isso, isso. Não é verdade? Desmistificar o que o mundo tem te imposto. Não se preocupe com aquilo que o mundo tem falado para você, mas comece a se posicionar naquilo que Deus tem falado sobre você. Porque era muito mais fácil, às vezes eu olho para trás, nesses últimos seis meses, era continuar com aquela lógica. Porque para a sociedade, estava ótimo. Agora, o que é que Deus realmente tem? Então, assim, a minha palavra hoje é qual tipo de mulher você quer ser em Deus? O que Deus tem preparado para você? Qual é o que queima no seu coração hoje, sabe? Esteja com a sua casa em paz, esteja com o seu trabalho em paz. Porque a sua prioridade deve ser a sua família. O que é que você quer construir hoje? Construa junto com o Senhor, porque Ele vai à frente. Ele vai abrindo as portas, Ele vai te conectando com as pessoas certas também. Ele vai trazendo luz onde há trevas. Eu tenho certeza que vai existir um novo caminho para você. E essa ansiedade, esse tempo ruim, Ele vai passar. Porque com Deus as coisas vão caminhar diferente. E você não vai estar olhando para o que o mundo diz, mas para aquilo que o Senhor tem falado a seu respeito. Sim, existe uma postura que a gente tem que ter também, né? É. Quando ali Moisés colocou o pé, ele tinha que colocar o pé para o mar abrir. Ele tinha que ter uma ação, né? Ele seria... A nossa sensação dentro da nossa vida, nós já queremos ver o mar aberto. Pronto. Prontinho, sequinho, agora vamos. Mas ele tinha que ir ali, chegar ali, colocar o pé. Existe a postura de crer, de confiar. Sim. Nessa entrega, como você mesmo falou da sua vida, quando você começou... Não, eu preciso entender o que Deus tem para a minha vida, essa entrega. O jejum... Vou pegar um gancho aqui, como você falou. O jejum não é para mudar o coração de Deus, é o nosso coração. É o nosso. É nós que ficamos sensíveis a escutar o que realmente Deus quer falar conosco. Ainda mais quando a gente está na fase de transição, de mudança, a gente não sabe nem para onde a gente vai, o que Deus realmente projetou. Sim. Mas é muito interessante o ser humano, porque a gente sempre quer algo muito pronto, né? Algo muito pronto. Às vezes a gente ali não quer entender que Ele quer construir algo com você. É. Não é isso? E isso, uma construção com mulheres, principalmente falando hoje para mulheres, quem que eu quero ser em Deus, Deus não quer que nos trouxe aqui simplesmente para ser mais uma. Não. Não. E o não ser mais uma não quer dizer que eu tenho que ter um destaque numa sociedade, ou na igreja, ou que seja no meio empresarial. Sim. Eu tenho que ter um destaque no coração dEle. Sim. Eu acho que o nosso lema é isso. Eu carrego isso até nos meus status aí do WhatsApp, tem anos. Guarda o teu coração. Verdade. Para que Deus sempre venha me lembrar disso daí. Guarda o teu coração. Guarda o meu coração em ti, Deus. Sim. Então, às vezes você projeta tantas coisas achando que vai ser de um caminho e Deus fala assim, volta o coração, volta para mim. Não é verdade? É. E isso vai gerando o quê? Uma caminhada. Uma caminhada. Eu creio que você tem experimentado isso, gente, de reconstruir algo. Apesar que tudo que nós vivenciamos na nossa vida, nada é em vão. Não, toda uma jornada. Sim. E Ele te prepara. Te prepara. Te prepara para uma nova estação. Sim. Então, mas é tão bom a gente só permanecer nenhuma, né, Mara? É. Mas Ele vai preparando, né? Ele vai colocando a bagagem. E Ele vai nos construindo nesse tempo, né? E eu vejo que, igual eu falo, o negócio da loja, era um sonho que eu tinha desde criança. Eu lembro quando eu era criança. Meu sonho era ter uma loja. E eu achava que em Belo Horizonte isso nunca seria possível, porque eu cresci no interior. Então, meus pais tinham e tudo. Eu achava que em Belo Horizonte, jamais. Então, assim, Ele pôs na minha mão, no melhor bairro de Belo Horizonte, né? Então, assim, eu atendi as melhores, né, pessoas influentes e tudo, de todos os níveis. Mas Ele me colocou diante dessas pessoas. Eu pude pregar a palavra. Mas até que ponto a minha vocação era ali? Sim. E também começa ciclo e encerra ciclo. Isso. Algo muito importante que eu tenho aprendido isso. O Senhor também não nos... Fala assim, você vai ficar ali até morrer. A gente, eu acho que a gente tem um apego, né? Tem. E não precisa. Sim. São ciclos. Sim. A gente vai aprendendo. É uma jornada. Olha o que eu aprendi esse ano. Como Jacó, ele mostrou pra ele o início da escada e o fim. O trajeto, ele não mostrou. Ele sabia que ele seria enganado. Ele sabia que teriam, né, traições. Sabia da jornada, não seria fácil. Mas ele sabia do início e ele sabia do fim. Sim. Então a gente pode permanecer, confiar no Senhor, que ele já viu todo o trajeto. Ele ouve coisas que nós não ouvimos, ele vê coisas que nós não vemos. Mas se nós buscarmos ele de todo o coração, ele vai nos alinhando, ele vai endireitando o nosso caminho. Sim. E as coisas vão chegando no lugar. Mas a gente precisa entender o que é que Deus tem pra mim nesse tempo. Aonde eu quero estar em Deus. Sim. E ele vai nos encaminhando, ele vai nos direcionando. E eu creio nesse tempo que nós estamos vivendo como pessoas, como mulheres, que é um tempo de transicionamento, né? De nós, o Senhor, ele está alinhando as pessoas, ele está trazendo os seus. Então, onde você quer estar, alinhe o seu coração com o coração do Senhor, alinhe a sua casa, o seu trabalho, porque é um novo tempo que o Senhor está chamando os seus, né? Tempo de alinhar mesmo, o seu tempo, a sua casa, alinhar com aquilo que o Senhor tem. Com o propósito dele, né? Com o propósito dele. Agora, toda mudança, ela gera um desconforto em nós, né? Gera. Quando você foi falando, eu lembrei do salto do desenvolvimento de uma criança. Quando o cérebro da criança chega um determinado tempo, que ele vai se formando, né? Principalmente o bebezinho, às vezes ele tem aquelas crises de choro de madrugada. E claro que tem toda coisa envolvida, mas quando ele está amadurecendo, quando as informações estão chegando mais para ele, ele tem esse salto de desenvolvimento. A criança que não sentava, ela começou a sentar, isso traz para ele um desconforto, ele fica muito mais nervoso, agitado. Minha filha, ela entrou nos dois anos, então os dois anos, eles falam que a adolescência é infantil, sabe? Então ela tem o querer dela, uma menina de dois anos, ela sabe que existe o não, que ela não quer isso uma criança de dois anos. Então ela fica, o sono fica mais agitado. Eu estou pegando isso como exemplo. Sim. Que é algo natural do físico de uma criança. Imagine nós, né? Que Deus ali está moldando. A gente tem as nossas crises, né? Nós queremos muitas vezes fazer umas birras com Deus também, porque a minha filha está na birra. Então quando não é do jeito, então está no processo de ensinar ela que não é desse jeito, é de outra forma. Mas a gente entra nesse desconforto, porque é uma mudança, gera em nós esse... Desconforto. Esse agito. Não é verdade? Sim. Então se a gente não está realmente alinhado ao propósito que Deus tem para fazer em nós e através de nós, a gente se perde muito fácil. A gente se perde. Às vezes tem pessoa, por isso o pastor Márcio fala muito, né? Como termina... É que se conta. É que se conta. Porque as pessoas começam até bem. Mas como que vai ser o final dessa história? Porque o momento, esse processo dessa escada, né? Ela pode te levar para outros caminhos que você tem que saber trilhar com Deus. Você pode se perder nesse caminho. Então eu vou dar duas dicas, né? Muita gente encaminhando. Primeira dica, né? Tenha pessoas próximas que você pode contar. Pessoas verdadeiras. Sim. Que você pode tomar conselho. Sim. Que vão te orientar. A segunda dica, né? Ore, jejue e leia a palavra. Que a palavra é o nosso guia seguro. Então faça duas dicas, né? Para você que está nesse processo. Faça isso. Porque eu creio nesse tempo. Sim. Então fica essas duas dicas. Precisamos do alimento, né? Precisamos estar sensível. Essa busca aí. Sim. E também, como você mesmo falou. Pessoas que... Deus quer falar conosco. Mas as pessoas que sonham, que têm um caminho com Deus, elas também fazem uma diferença. Fazem uma diferença. Quantas vezes o nosso coração é realinhado com conversas, com abrir o coração. Às vezes a pessoa pensa assim, mas, ah, eu não tenho ninguém. Então gere pessoas assim. Seja você primeiro essa pessoa. Sim. Né? Seja essa pessoa também que escute. Chega... Gere essa pessoa que tenha temor de Deus para ajudar o próximo. Você pode ter certeza que Deus sempre vai colocar, né? Essas pessoas no seu caminho. Porque esses momentos são momentos muito chaves da nossa vida. Sim. É momento que você tem que andar com cautela para que você não venha fugir do plano de Deus sobre a sua história. E aí a gente entra na pressão do que o mundo coloca para a gente. Nessa comparação. Sim. No qual sucesso. Isso foi muito bom você ter falado. O meu sucesso não é o seu sucesso. O meu sucesso, tem pessoas que às vezes a gente olha e fala assim, ah, ela é uma dona de casa, mas esse é o sucesso dela. É. E às vezes a gente julga, mas é só uma dona de casa, mas às vezes aquela mulher dona de casa faz muito mais em Deus do que aquela que tem a agenda lotada. Você está entendendo? Está cumprindo muito mais. Porque a gente sabe que não é fácil. Que não é. Você administrar uma casa, você ter um laço, você fazer um laço, você cuidar da família. Meu Deus. Então, Deus nos coloca porque Deus vai nos movendo. Eu não sou você, você não é a falando de... Não. Deus tem uma expressão para cada uma de nós. Isso. Enquanto isso não estiver enraizado na nossa vida, a gente vai continuar andando no deserto. Isso. Dando volta. Dando volta. Dando volta. Que era dias, tornou anos. Isso. E muitos não entraram. Sim. Ainda tem isso, né? Que não experimentou o que realmente Deus havia prometido. Mas por quê? Por causa deles. Por causa deles. Porque tem muitas pessoas que pode ser que tem tudo para entrar e não entra e coloca a culpa em Deus. A gente adora transferir as nossas escolhas para Deus, sendo que Deus tem um caminho. Ele tem uma direção, mesmo que esse caminho, muitas vezes, vão ser caminhos de vales. Sim. Desertos que nos ensinam. Sim. E você fala muito isso. O deserto é uma passagem. É uma passagem. Não é para você morar lá dentro. Então, isso Deus nos chama essa responsabilidade para uma construção da nossa vida. Sim. Eu sei que hoje tem se falado muito dessa identidade. Qual que é a sua identidade? Sua identidade em Cristo. Mas tem que bater nessa tecla mesmo. É. Porque é difícil. Hoje se perde muito fácil. Muito. Hoje é o... Eu quero ser aquela. Eu quero ser isso. Eu quero ser aquilo outro. Você tem que ter alvos na sua vida, né, Mari? Sim. Você tem que ter direções. Mas é tão interessante. Quando a gente entrega para Deus, aí Deus toma o controle. Toma. Aí Deus fala assim, ó filha, essa estação foi assim, mas eu tenho uma outra estação para você. É. Né? E é isso que você tem vivido, né, Mari? Sim. Vem realinhando, né? Uhum. Vem trazendo um novo. E para ter um novo, o velho tem que sair? Tem. Não tem como. E às vezes a gente fica pegado no velho. Sim. Mas como é que você vai viver o novo se você não deixar o velho para trás? Sim. Não é igual você falou, não é você abandonar aquilo que você aprendeu? Não. Não. Aquilo é bagagem. Aquilo foi ensino. Sim. Foi amadurecimento, né? Você vai carregar aquele aprendizado. Sim. Mas você precisa abrir mão para o novo. Sim, sim. E Deus nos chama, eu acho que isso constantemente, né? Porque Ele não é um Deus limitado. Não. Nós que somos limitados, né? E nosso Deus não é. Não. E Ele sempre tem algo novo. Sempre. E claro que Deus, Ele prepara o nosso contexto em detalhes, porque se realmente Ele revelasse tudo para nós como seria, a gente ia entrar em pânico. Ia. Então, Ele vai nos forjando à medida ali que nós vamos amadurecendo nEle. Sim. E por mais que eu falo muito a respeito de medo, sabe, Mari? A respeito desse medo, o medo a gente vai sentir. Ele não pode te parar. É. Então, o medo todo mundo vai sentir. Às vezes você acha que você está sentindo medo, e o medo não quer dizer que isso é um sinal de Deus para você parar, não. Não é isso, Mari? É. É muito pelo contrário. Verdade. O medo é uma emoção, é um sentimento. Mas a coragem é em você ir com medo mesmo. Verdade. Verdade. Ô Mari, o nosso programa, ele já está caminhando para o final, mas eu queria te agradecer por estar aqui. Por trazer essas chaves para a nossa vida, por impulsionar mulheres a depender dEle, a confiar nEle. Sim. Mesmo muitas vezes sem entender, né, Mari? Sem entender, mas confia. Confia, não é verdade? E assim, e que o Senhor continue te levando. Amém. Em direções que Ele tem para a sua vida, para a sua caminhada. E é daqui para a frente, né? É daqui para a frente. Eu quero até liberar uma palavra para você que está nos assistindo, assim. Eu creio que esse segundo semestre, né? Nós já estamos no segundo semestre. Mas assim, nesse novo tempo que você está vivendo, que o Senhor vai trazer coisas novas. Amém. Que você, mulher, possa se alinhar com o Senhor. Saber aquilo que Ele tem preparado. Que você possa caminhar por fé. Amém. E não por vista. E isso, fé e coragem. Isso. Porque o Senhor nos fez corajosos e eu creio nos bons planos dEle a respeito de cada um. Não desanime, mas caminhe por fé. Porque vem coisas boas, Ele está cuidando da sua casa, Ele está cuidando da sua família. E entenda o seu momento e aquilo que Deus tem preparado para você. Você é mãe, você é empresário, você pode ser quem você quiser em Deus. Porque Ele está pelejando a sua batalha. Amém? Amém, amém. Muito obrigada, Mário. Eu que agradeço. Eu continuo te usando tremendamente e aqui é a sua casa, volte sempre. Amém, eu volto. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas na próxima quarta-feira eu conto com a sua companhia. Deus te abençoe e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho